Olá turma, sejam todos bem-vindos, sou o professor Alex Ferreira, professor de química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem turminha? Mais uma aula da nossa mega revisão com relação ao Pais do Ema e a prova do Enem. Ok turminha? Então antes de começarmos, caderno, lápis, caneta e borracha para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. E aquelas informações que você achar interessante turminha, você pode pausar, printar a tela e passar essas informações para o caderno. Beleza? Turminha, na nossa revisão de hoje estaremos abordando ligações químicas. E você já percebeu na tela o termo parte 1, né? Pois é. Então ligações químicas é um tópico que a gente percebe que é muito cobrado nos concursos, em especial o Pais do Ema e o Enem. Então são muitas variantes e a gente vai dividir esse tópico em dois vídeos. Ok? Vamos estar abordando os diversos tipos de ligações químicas, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica e as ligações intermoleculares. Beleza, turminha? Foco e vamos começar. Bom, primeira questão, questão Pais do Ema 2019. Então a charge a seguir difunde a ideia de que os elétrons estão em alta na fictícia bolsa química de valores. Ok, turminha? Então atenção na tela. Ok? Aqui nós estamos falando de elétrons. E aí nós temos aqui, olha só. Afinal, para que tanto desespero? Aí uma pessoa responde. Estão vendendo ações de elétrons e eles são investidores de metais. Ok? Então a nossa charge. E o comando da questão, turminha? Para a formação de uma ligação iônica, ligação iônica. Então esse termo aqui a gente precisa prestar atenção e puxar já da memória, certo? Que a gente já conhece sobre ligações iônicas. Então para a formação de uma ligação iônica, quem poderia ser o principal interessado na compra dos elétrons dos metais? E aí nós temos as alternativas. Cátions, metais, moléculas, não metais e os gases. Tudo bem? Então a gente precisa puxar informação ligação iônica. Ligação iônica é uma interação entre átomos na qual ocorre a perda e o ganho de elétrons. Ok? Interação é o mesmo que ligação, certo? Aí nós vamos ter, turminha, a principal característica, a perda e ganho de elétrons. Então, na ligação, os átomos envolvidos, eu vou ter um átomo que estará perdendo elétrons e vou ter um outro átomo que estará ganhando esses elétrons. Ok? Os átomos dos elementos químicos que participam da ligação iônica devem apresentar obrigatoriamente a natureza de ganhar ou perder elétrons. Assim, a ligação iônica pode ocorrer entre, e aqui essa informação ela é extremamente importante, um metal e um ametal, um metal com o elemento hidrogênio. Mas, na maioria das vezes, a ligação iônica vai ser estabelecida entre um metal, que tem a tendência de perder os elétrons, ok? E um ametal, ok? Ou seja, um átomo com características opostas aos metais. Portanto, um ametal tem a tendência de ganhar elétrons. Por isso, a alternativa correta, a letra D, ok? Os não metais. Não metais, mesmo que ametais, beleza? Então, a ligação iônica, ela vai ser estabelecida com um metal e um ametal. Em algumas vezes, metal e também com o elemento hidrogênio. Show de bola? Questão número 2. Faz o EMA 2017. Ao observarmos a capacidade de condução de corrente elétrica de certas amostras, foram identificadas características conforme o estado físico da matéria, resumidas no quadro abaixo. Então, nós temos quatro amostras, sal de cozinha, açúcar, soda cáustica e o alumínio, ok? E a condução de eletricidade, ou na fase sólida, ou então na fase líquida. Sal de cozinha, ele não conduz na fase sólida, mas conduz na fase líquida. Açúcar, não conduz em nenhuma das fases, sólida ou líquida. Soda cáustica, conduz apenas na fase líquida. Não conduz na fase sólida. Alumínio conduz a eletricidade nas duas fases, ok? Então, são essas características observadas relacionadas à condução de eletricidade para estas substâncias. Show? Comando da questão. Com base nas informações contidas no quadro, essas amostras podem ser classificadas quanto ao tipo de ligação química, respectivamente em, ok? Aí nós temos as diversas combinações. Lembrando que as ligações químicas, certo? Podem ser ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas, ok? As diversas combinações possíveis, ok? E vamos à resolução. Turminha, então eu peguei a substância, por exemplo, sal de cozinha. O sal de cozinha é o NaCl, né? O sal de cozinha, o cloreto de sódio, ele é um composto iônico, um aglomerado iônico. Portanto, a ligação que vai estar ocorrendo, que vai estar aparecendo. O sal de cozinha é a ligação iônica, pronto. Já sei o primeiro tipo de ligação. Turminha, açúcar, ok? Ou sacarose, são, né? É uma substância, melhor dizendo, é uma substância covalente, uma substância molecular. Se é molecular, a ligação que vai estar acontecendo, né? Entre os átomos que vão compor o açúcar, ligação covalente. Show de bola? Soda cáustica é o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, você observa na fórmula, nós temos um metal. Se nós temos um metal, então eu vou ter a presença, a ocorrência de uma ligação iônica, certo? Metal com um radical negativo, né? Que é o grupo OH, o grupo hidróxido. Então, eu vou ter uma ligação iônica. Show? Alumínio é um metal, bingo. Então, se eu tenho um metal, puramente um metal, então eu vou ter a ligação metálica. Então, Turminha, na ordem, ó, iônica covalente, iônica metálica. Então, a alternativa correta, a letra é iônica covalente, iônica metálica, beleza? Então, nós fomos destrinchando cada substância que está participando, certo? E aí a gente consegue identificar o tipo de ligação para aquela determinada substância. Questão número 3, certo? Questão do ENEM 2020. Um princípio importante na dissolução de solutos é que semelhante dissolve semelhante. Ponto. Aqui é uma regra universal, certo? Quando falamos que semelhante dissolve semelhante, é porque uma substância polar dissolve uma substância polar. A polar dissolve uma substância polar, tudo bem? Então, são semelhantes do ponto de vista da polaridade, beleza? Então, continuando a questão. Isso explica, por exemplo, o açúcar se dissolver em grandes quantidades na água, ao passo que o óleo não se dissolve, ok? Então, açúcar e água são semelhantes do ponto de vista da polaridade. A dissolução na água do soluto apresentado ocorre predominantemente por meio da formação de... Aí nós temos as alternativas, ligações iônicas, ligações covalentes, interações íon-dipolo, ligações de hidrogênio e letra E, interações hidrofóbicas, ok? Então, alguns termos, com certeza você já tem uma certa familiaridade, né? Os tipos de ligações, por exemplo, e outros, né? A gente vai tentar puxar algumas informações para descobrir se corresponde a alternativa correta, tá certo? Então, olha só. Como resolução, então eu trouxe aqui novamente a figura que mostra as substâncias. Então, eu tenho aqui o açúcar e a água, beleza? Turminha, o que acontece? Se você observar na estrutura do açúcar, você vai observar vários átomos de oxigênio. Os oxigênios são um elemento altamente eletronegativo, ou seja, puxa os elétrons para o seu lado. Dessa forma, eles vão adquirir uma carga negativa. Ó, se eles estão puxando os elétrons para o seu lado e aí eles vão adquirir uma carga negativa, quem está perdendo os elétrons, eu vou adquirir uma carga positiva. Aí eu tenho a presença de pólos, ok? Então, o açúcar é uma substância polar e, na verdade, se você observar, nós temos vários grupos OH, certo? Então, nós temos várias hidroxilas, nós temos vários pontos de polaridade. A água também é uma substância polar, porque eu tenho o oxigênio ligado ao hidrogênio, certo? O oxigênio puxando os elétrons do hidrogênio. O oxigênio, o polo negativo, hidrogênio, o polo positivo, ok? Mas o que acontece? Quando eu tenho o oxigênio ligado diretamente ao hidrogênio, na verdade, quando eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio fluo ou ao nitrogênio, turminha, eu tenho a formação das pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, certo? Ligações, pontes de hidrogênio são sinônimos, ok? Então, vai estar sendo estabelecido entre a água e o açúcar pontes de hidrogênio, certo? Ou ligações de hidrogênio. Então, a alternativa correta é a letra D, ok? Eu não tenho a formação de íons, eu não tenho a ligação iônica sendo formada, também não tenho, né? Entre essas moléculas não é estabelecida uma ligação covalente, tá certo? É estabelecida uma interação, uma atração. E essa atração é justamente as ligações de hidrogênio. Show de bola? Beleza! Questão de número 4, turminha. Tá? Tá legal até agora? Estão captando? Tá fácil? Estão compreendendo, turminha? Beleza? Então, vamos continuar. Questão também do Enem 2020, certo? Uma lagarta, ao comer as folhas do milho, induz no vegetal a produção de óleos voláteis. Aí você já, se você estivesse com esse material impresso, você iria destacar esse termo, voláteis. Importante para a resolução. Produção de óleos voláteis, cujas estruturas estão mostradas a seguir. Então, aqui estão as estruturas, tudo bem? As fórmulas estruturais. A volatilidade desses óleos é em decorrência do quê? Aí, olha só. Elevado caráter covalente, alta miscibilidade em água, baixa estabilidade química, grande superfície de contato, fraca interação intermolecular. Tudo bem? Olha só, turminha. O termo aqui é volatilidade. Volatilidade. A tendência é que os líquidos tendem a passar para o estado gasoso. Quanto maior essa facilidade da passagem de líquido para o estado gasoso, mais alta será a volatilidade da substância. Tudo bem? Então, para que aconteça essa passagem, essa mudança de estado, eu preciso romper as atrações que ocorrem entre as moléculas do líquido. Ok? Porque, se você prestar bem atenção, o líquido não vai passar totalmente ao mesmo tempo para o estado gasoso. Esse processo é aos poucos. Certo? É um processo lento. Então, algumas moléculas vão sendo liberadas. Então, as atrações, elas devem ser rompidas. Quanto mais forte forem essas atrações, mais difícil será a volatilidade. Ok? Quanto mais fracas as atrações entre as moléculas, maior será a volatilidade. Ok? Então, a maior volatilidade está relacionada a interações mais fracas. A interações intermoleculares mais fracas. Se você observar as estruturas, são todos hidrocarbonetos. Ok? Só tem o carbono e hidrogênio compondo as estruturas. E os hidrocarbonetos são compostos apolares. Ok? Por natureza, eles não vão ter, eles não apresentam um caráter polar. Eles são apolares. Show de bola? Se são apolares, a interação que vai ocorrer entre essas moléculas, ela é do tipo de polo induzido. São as interações mais fracas. E quanto mais fraca a interação entre as moléculas, maior será a volatilidade. Ok? Então, aqui eu tenho como alternativa correta, turminha, a letra E. Fraca a interação intermolecular. Essa é a explicação, essa é a justificativa da alta volatilidade desses óleos. Que são hidrocarbonetos por natureza, por essência. Beleza, turminha? Então, ligações intermoleculares, certo? Dipolo induzido, dipolo permanente, ligações ou pontes de hidrogênio. A gente também precisa lembrar e guardar essas informações. Beleza? Turminha, questão número 5. Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta energia potencial de ligação. Em função da distância interatômica, é um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que, na temperatura de zero Kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos, o R0 ou RO, corresponde ao valor mínimo de energia potencial. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média, né? Círculos cheios. Que é diferente para cada temperatura. A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais, identificadas com o valor da temperatura de T1 a T4, né? As temperaturas crescentes. Ok? Tudo mesmo. Vocês já estão acostumados. O enunciado do Enem, novamente, é um enunciado um pouco mais extenso. Ok? Mas aqui a gente pode já puxar algumas informações, certo? A gente está observando que está tendo uma relação entre temperatura e aumento da temperatura, certo? E há uma maior expansão dos átomos. E isso fica bem claro aqui na figura, tudo bem? Então, à medida que a temperatura aumenta, certo? Eu tenho uma maior distância, né? Entre os átomos. Uma espécie de... Os átomos estão aumentando de tamanho. Tudo bem? Olha o que diz aqui o gráfico. A figura. Então, o comando da questão. O deslocamento observado na distância média, ok? Que é o R0, revela o fenômeno da... O que está acontecendo, turminha? Olha só. Quanto maior a temperatura, e a gente observa porque está aumentando a temperatura, né? Segundo o gráfico. Quanto maior a temperatura, maior será a agitação dos átomos. Então, os átomos vão estar vibrando e agitando, né? Com uma maior intensidade. E essa maior agitação faz com que, por exemplo, o raio atômico, o tamanho do átomo, ele possa aumentar. Ele possa crescer, ok? Então, se eu estou aumentando a temperatura e o tamanho do átomo também está aumentando, Turminha, o que está acontecendo aqui é uma dilatação. Show de bola? Por isso a alternativa correta, a letra B. Dilatação. Estamos aumentando a temperatura e o átomo está aumentando de tamanho. Dilatação, né? No caso, dilatação do átomo. Aumento do tamanho dos átomos. Beleza, turminha? Então, essa foi a nossa aula. Ligações químicas. Turminha, espero que vocês tenham gostado. Show de bola? Ficando por aqui. Forte abraço a todos. Valeu. Olá, turma. Sejam todos bem-vindos. Sou o professor Alex Ferreira, professor de química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem, turminha? É mais um vídeo da nossa revisão Pais Uema e Enem, ok? E antes de começarmos, turminha, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. E, turminha, aquelas informações que você achar interessante, você pode pausar, printar e passar para o caderno. E assim continuar com os seus estudos. Show de bola? Turminha? Ligações químicas, parte 2. Ligações químicas, certo? Os diversos tipos, iônica, covalente, metálica, as interações entre as moléculas. Turminha, é um assunto, um tópico muito cobrado a nível desses dois concursos, né? Pais Uema e Enem. Por isso, né, tivemos que dividir o vídeo em duas partes, porque são muitas informações. Show de bola? Vamos estar abordando polaridade, forças intermoleculares, fórmulas químicas e também as ligações intermoleculares. Beleza? Então, foco, vamos começar, turminha. Primeira questão, questão Enem 2020, olha só. A obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro. Então, nós temos aqui um quadro, onde nós temos as diversas etapas, por exemplo, a preparação da matéria-prima, passando pela seleção de grãos, descascamento, trituração, cozimento e depois a extração do óleo bruto, prensagem, extração e a destilação. E o que vai estar ocorrendo em cada um desses momentos, tudo bem? Se você quiser printar e passar essa tabela para o seu caderno, beleza, pode fazer, ok? Então, vamos lá. Qual das etapas do processo é realizada em função da polaridade parou? Então, essa informação é importante para a gente poder resolver a questão polaridade, ok? Então, minha polaridade vai depender dos átomos envolvidos, porque átomos diferentes vão ter eletronegatividades diferentes, ou seja, a maior ou menor é vontade de estar puxando elétrons para o seu lado. E também a geometria, ok? A geometria da molécula. Então, são dois fatores que precisamos considerar quando a gente fala de polaridade, ok? Então, qual das etapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias? Aí nós temos trituração, cozimento, prensagem, extração e, por fim, a destilação. Show de bola, turminha? Então, olha só. Qual das etapas depende apenas da polaridade? Ó, seleção de grãos é um processo manual, assim como o descascamento. Também pode ser manual, pode ser feito por meio de um aparelho, tudo bem? Mas aqui é um processo mecânico. Trituração, também um processo mecânico. Então, não tem nenhum processo químico sendo empregado, certo? O cozimento, eu vou ter o amolecimento, por exemplo, de proteínas, alteração da estrutura de proteínas. Mas também eu não tenho a polaridade envolvida, tudo bem? Aí tu vai ter a prensagem, um processo mecânico, tudo bem? Aí, turminha, olha só. Extração. A extração, eu vou usar um líquido e esse líquido vai estar retirando o óleo, certo? Presente naquela amostra. Esse processo, né, na verdade, o líquido vai estar dissolvendo o óleo presente lá na amostra. E nesse processo, nessa etapa, eu preciso da polaridade. Por quê? Porque nós sabemos que semelhante dissolve semelhante. Então, substância polar dissolve substância polar. Apolar dissolve compostos apolares, ok? O óleo é uma estrutura apolar. Então, o líquido que eu vou utilizar também deve ser apolar. Então, turminha, o processo que leva apenas, que leva em função apenas a polaridade, letra D, o processo da extração. Show de bola? Por fim, a destilação, eu vou considerar o ponto de ebulição, as diferenças nas temperaturas de ebulição. Então, polaridade, letra D, extração. Show? Então, vamos lá. Questão número 2. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo. E, normalmente, são separados por destilação fracionada. Estamos falando do petróleo e o processo utilizado para separar os componentes. Destilação fracionada. Com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperaturas. Então, frações de 1 a 4, as diversas temperaturas, certo? Os produtos obtidos, primeiro os gases, depois gasolina, querosene, óleo diesel. E a gente vai percebendo que, à medida que essas frações vão mudando, vai aumentando a cadeia de carbonos. Isso quer dizer que vai aumentando o tamanho da estrutura, o tamanho do composto. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? Esse é o comando. Pergunta da questão. Por quê? Suas densidades são maiores, o número de ramificações é maior, sua solubilidade no petróleo é maior, as forças intermoleculares são mais intensas, a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Ok, turminha? Como resolução dessa questão, tá bom? Então, eu trouxe aqui o quadro, beleza? E a gente destaca a fração 4, que é o objeto da pergunta, que acontece em uma temperatura entre 260 e 350 graus, a extração. Qual é o produto que é retirado? O óleo diesel. E olha o tamanho da molécula, né? Carbonos, variando a quantidade de 14 a 18 carbonos. Então, são estruturas grandes. Turminha? Quanto maior a cadeia, maior a interação intermolecular. Maior, portanto, será a temperatura de ebulição. Então, quanto mais carbonos, a tendência é que a cadeia seja maior. E aí, em uma cadeia grande, eu vou ter mais pontos de interações, certo? Entre uma molécula e outra. Quanto mais pontos de interação, maior será a atração. E para separar esses componentes, que eu preciso quebrar essas atrações, eu vou precisar, então, de uma temperatura de ebulição maior. Beleza? Então, esse aumento da temperatura se deve ao aumento da cadeia carbônica, levando a maiores interações entre moléculas. Por isso, a alternativa correta é a letra D. Só voltando aqui, as forças intermoleculares são mais intensas, devido ao aumento da cadeia carbônica. Beleza? Pegaram, turminha? Ok? Então, vamos para a questão de número 3. Show? Pais Uema 2015. Então, leia a frase que representa um dos efeitos do café. As pessoas nunca devem tomar café depois do almoço. Faz com que percam o sono à tarde. Show? O efeito do café apresentado no texto é causado pelas substâncias solúveis nele contidas, dentre as quais destaca-se a cafeína, um alcalóide do grupo das xantinas de fórmula química, C8H10N4O2, beleza? Essa é a fórmula molecular da cafeína, que na literatura é classificada como fórmula, que fórmula? Empírica, eletrônica, molecular, percentual e estrutural planar, certo? Turminha, fórmula química representa o número e o tipo de átomos que constitui uma molécula, tudo bem? Os tipos de fórmulas podem ser molecular, eletrônica e estrutural plana. A fórmula molecular, eu trouxe aqui como exemplo o H2O, que você já conhece, a fórmula química da água. Eu tenho o gás nitrogênio, o N2, o ácido sulfúrico, o H2SO4. Então a fórmula molecular vai indicar os átomos, a quantidade e os tipos de átomos que estão presentes no composto. Por exemplo, no caso da água, H2O, eu tenho dois tipos de átomos, que é o hidrogênio e o oxigênio, sendo que são dois hidrogênios para um átomo de oxigênio. Então fórmula molecular, e aí você já pegou a resposta, né? Fórmula eletrônica, eletrônica, elétrons, podemos fazer essa relação. Essa fórmula indica os elétrons da camada de valência, camada de valência, a última camada daquele determinado átomo, certo? Então, os elétrons da camada de valência de cada átomo e a formação dos pares eletrônicos. E também os elementos e o número de átomos envolvidos. É conhecido também como fórmula de Lewis. Tudo bem, Turminha? Então, no caso da água, H2O, seria essa representação, a representação eletrônica, a fórmula eletrônica. Estou mostrando os elétrons da camada de valência e a formação dos pares eletrônicos. Tudo bem? A fórmula plana, aqueles pares eletrônicos, eu vou agora representar por meio de traços. Então, como você vê, hidrogênio, traço, oxigênio, né? Então, ali eu tenho uma ligação covalente. E se eu tenho uma ligação covalente, ali eu tenho um par de elétrons. Dois elétrons envolvidos que se ligaram para estabelecer uma ligação covalente. Show de bola? Então, a fórmula plana vai indicar a estrutura, como é a estrutura da molécula. Mas, no caso, Turminha, olha só. Como eu tenho aqui, a fórmula que foi aparecida, ela indica os átomos e a quantidade desses átomos, fórmula molecular. Por isso, a alternativa correta, a letra C. Show? Fácil, né? Agora, vamos para a questão de número 4. Então, o Enem 2018. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar. E são insolúveis em água. Esses aços atuam no processo de modo A. Letra A. Hidrolisar os lipídios. B. Agir como detergentes. C. Tornar os lipídios anfifílicos. Promover a secreção de lipases. Letra E. Estimular o trânsito intestinal dos lipídios. Então, é uma questão que nós temos um conteúdo de química, mas também muito de biologia. E aí você também já percebeu que muitas das questões do Enem, elas vão por esse viés. Vão estar trazendo disciplinas diferentes para uma determinada questão. Certo? Então, devemos ficar atentos a questões desse tipo. Tá? Bom, a questão fala de emulsificar. Emoção. Tominha? Uma emulsão é formada quando é feita a mistura de dois líquidos imissíveis. Ou seja, líquidos que não se misturam. Isso foi dito no corpo da questão. Então, o que acontece? Os lipídios, que a gente pode chamar de gorduras, são compostos predominantemente apolares. A água, ela é polar. Por isso que também a questão falou que eles não se misturam. Tudo bem? Agora, olha só. Eu trouxe aqui um sal de ácido biliar. O ácido cólico, tudo bem? E aí você já percebe que eu tenho aqui uma região polar. Ok? A questão também falou de detergente. Aí eu trouxe a estrutura de um detergente. E você vai observar que lá na extremidade direita do detergente, eu tenho uma região polar, beleza? E o restante da estrutura é uma região apolar. Então, assim como o ácido cólico, o detergente, ele é para apresentar essa característica. Uma região polar e uma região apolar. E aí, olha só. Emulsificante, tensoativo, surfactante, molécula anfilítica, são sinônimos. São sinônimos de detergentes. Então, o que acontece, turminha? Essa região polar, ela vai ter afinidade com a água. Ok? E a região apolar da estrutura vai ter afinidade com a gordura. Certo? Então, através do detergente, eu vou conseguir unir essas substâncias que elas são, a princípio, são inicíveis. Ok? O óleo ou a gordura é uma estrutura apolar e a água é uma estrutura apolar. Eu vou poder fazer essa união através de um detergente. Certo? É o efeito emulsificante. Seria a emulsão. Por isso, a alternativa correta, turminha, a letra B. Ok? Agir como detergente. Beleza, turminha? Compreenderam? Fácil, né? Bom, vamos para a última questão, questão número 5. Enem 2017, partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleo de condensação de vapor de água, que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos, por exemplo, o HX, com bases. E aqui ele trouxe como exemplo o NH3, né? Amônia. De forma natural ou antropogênica, ou seja, sob a ação do homem, tá certo? Dando origem a sais de amônio, o NH4X, de acordo com a equação química genérica. Então, nós temos aqui um exemplo dessa, da formação de um sal de amônio. Tudo bem, turminha? Então, vamos continuar. Comando da questão, né? A pergunta. A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por ligações iônicas, interações dipolo-dipolo, interações dipolo-dipolo induzidas, interações íon-dipolo ou ligações covalentes, certo? Então, como resolução da questão, turminha, Então, aqui nós temos a reação genérica, nós temos a formação do sal de amônio, ok? O NH4X, sendo que o NH4, né, que é o amônio, ele tem um caráter positivo, esse grupo X vai ter um caráter negativo. E aqui é o núcleo de condensação, é em torno do sal de amônio formado que eu vou ter a aglutinação, tá, das moléculas de água. Show de bola? A água é uma estrutura polar, como já falamos anteriormente. Então, eu tenho uma região negativa, né, que é o átomo de oxigênio, e uma região positiva, os átomos de hidrogênios. Então, o que vai acontecer? A região positiva do sal de amônio irá atrair a região negativa da água. A região negativa do sal de amônio vai estar atraindo a região positiva da água, tá certo? Então, esse tipo de interação, nós podemos classificar como interação íon, porque o composto sal de amônio, ele é um composto iônico, né, ele é um sal, então ele é um composto iônico, é um aglomerado de íons, certo? E esses íons vão estar atraindo os polos, por isso dipolo, os polos, no caso, das moléculas de água. Então, uma interação do tipo íon-dipolo. Por isso, a alternativa correta é a letra D, certo? Só voltando aqui, mostrando, interações íon-dipolo. Show de bola, turminha? Então, ligações químicas, um assunto muito recorrente, precisamos ficar atentos, certo, a esse conteúdo. Turminha, espero que vocês tenham gostado. Ficando por aqui, forte abraço a todos. Valeu! E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias, e neste nosso momento de estudo, estamos trazendo para vocês mais questões, né, para você treinar, se preparar, ficar craque, tá? E, claro, com o objetivo, o nosso objetivo aqui é a tua aprovação na UEMA e no ENEM. Então, estamos trazendo para você questões comentadas desses dois exames, ENEM e UEMA, para que você vá treinando, relembrando os conteúdos, e aí se preparando, né, para o momento de você fazer a sua prova. Com certeza vai conseguir a aprovação. E não esquece, né, de dizer para nós como é que foi isso. Deixa lá nos comentários, tudo direitinho, tá? Neste momento, eu estou trazendo para vocês questões sobre função afim. E você já sabe como é o nosso trabalho, né? Aqui, a gente não vai trabalhar a teoria propriamente dita, até porque nós já temos conteúdo produzido com teoria e também com exemplos. Aqui, nós trazemos as questões e fazemos os comentários, né, a respeito da resolução dela. Claro, eventualmente, nós vamos trazer algum conceito, mas não com aquele grau de profundidade que você já está acostumado nas nossas aulas, tá bom? Então, vamos começar e já trago para você uma questão da UEMA, tá? E eu preciso só que você acompanhe a leitura do Enunciado comigo, vamos lá? Diz o seguinte. Na sociedade contemporânea, as representações visuais, desculpa, tá? Como os gráficos, as tabelas, os diagramas e as outras formas de inscrições são consideradas ferramentas comuns para aplicações que apresentam informações quantitativas. Destaca-se a utilização dos gráficos para descrever o comportamento de grandezas que são tratadas no ensino de física. Essa disciplina faz uso de gráficos na totalidade dos assuntos por ela elaborada, principalmente no estudo do movimento, a cinemática. Desta forma, a aprendizagem do uso da linguagem gráfica torna-se fundamental para a compreensão de fenômenos tratados pela física e por outras ciências. Analise a seguinte situação. Corridas de 50 metros, geralmente, são provas de aptidão física, concursos da polícia, guarda civil e etc., na qual o candidato deverá correr 50 metros em um tempo mínimo. Quanto menor o tempo, melhor será a sua classificação. No concurso público para a guarda municipal, um determinado candidato realizou o teste de aptidão física percorrendo o espaço e o tempo de acordo com o gráfico representado a seguir. Então, aqui você já percebe a presença desse gráfico e são dados de certo candidato. Analise o gráfico que mostra o desempenho do candidato. Para tanto, considere S em metros e T em segundos. Está lembrando que lá da física, o S representa espaço e o T representa tempo. As unidades de medita para espaço em metros e para tempo em segundos. Vamos continuar a leitura. De acordo com o gráfico de desempenho do candidato, a função horária correspondente é igual a... Temos aqui na letra A, S igual a menos 5T. Na letra B, S igual a menos 4T. Na letra C, S igual a 4T. Na letra D, S igual a 3T. E por fim, na letra E, S igual a 5T. Então, veja, lá pela análise, você já está percebendo aqui esse gráfico e ele tem uma característica. Essa informação aqui que está na cor avermelhada, o vermelho propriamente dito, você está percebendo que tem um formato conhecido nosso. Até pelo tema desse nosso momento de estudo, função afim, o gráfico é uma reta característica desse tipo de função. Não é mesmo? E agora, a questão solicitou que nós dissessemos uma lei de formação, uma função que relaciona essas informações aqui do gráfico, correspondentes à prova que o candidato fez, os dados coletados durante essa prova que ele fez. Então, para que a gente já comece escrevendo, nós precisamos apenas resgatar a ideia, a escrita da própria função afim. Toda função afim, ela é dada por Y igual a A vezes X mais B. Como no problema, você está percebendo aqui, no plano cartesiano, nesse pedacinho dele, no primeiro quadrante, no caso, você está percebendo que eu tenho informações T, que está dada em segundos. Então, no eixo X, eu tenho a informação tempo e a unidade de medida é segundo. No eixo Y, eu tenho a informação espaço e a unidade de medida é em metros. Aqui, lembrando que o S está no eixo Y, está nós, e o T está no eixo X. Então, nós vamos usar pontos desse gráfico, já que ele corresponde a uma função afim. Então, nós vamos, levando em conta essas duas informações aqui, nós vamos pegar pontos do gráfico e substituir na forma geral da função. Por quê? Justamente porque, como se trata de uma reta e é característica de função afim, esses pontos, eles obedecem a essa lei de formação, eles se ajustam a ela. Então, na hora que nós fazemos a substituição correspondente, nós vamos conseguir a igualdade. A igualdade vai ser verdadeira. Então, vamos tomar o primeiro ponto, no caso aqui, é o eixo T, 2 e no eixo S, 10. Está bem aqui o nosso primeiro ponto e vamos substituir na forma geral da função. Perceba que o 10 é a informação correspondente ao eixo Y e aí apareceu lá no lugarzinho do Y. A mesma coisa aconteceu em 2, a informação do eixo X e foi substituído lá no lugarzinho do X. Como ficou nossa expressão? 10 igual a 2 vezes A mais B. Aqui, vamos guardar, né, já é a nossa primeira informação. A gente pode até fazer algum ajuste, mas, por enquanto, né, nós vamos, já tomando outro ponto, também escrever A, fazer a substituição e encontrar a expressão correspondente, tá? Mais uma vez, chama a tua atenção que lá onde aparece o X, colocaremos agora o 4 e lá onde aparece o Y, colocaremos agora o 20. Vamos fazer a substituição. Olha aí como ficou. 20 igual a 4 vezes A mais B. Pronto. Perceba que agora nós temos duas expressões. Essas expressões, né, nós podemos uni-las em um sistema. E, da maneira como está posta aqui, desde que nós consigamos encontrar o valor de A e o valor de B, pronto. Conseguimos dar solução para esse problema, que é justamente escrever a lei, né, que relaciona espaço e tempo. Tá bom? Então, agora nós vamos resolver, tá, esse sistema. Vou voltar à tela anterior só para você perceber, ó. Perceba que bem aqui, ó, o B, na primeira expressão está positivo e na segunda também. Como nós optamos por resolver por um método, no caso, resolução de sistemas, dessa natureza tem duas formas de resolver. Ou eu uso o método da adição, ou eu uso o método da substituição. Aqui, perceba que eu multipliquei a primeira expressão pelo menos um. Por que disso? Porque eu estou usando o método da adição, tá? Então, nesse caso, quando eu somar essas duas expressões, tendo em vista que o B está negativo na primeira e positivo na segunda, um é eliminado com o outro na minha soma, tá? E aí, sobra quem aqui para nós? Menos 2A mais 4A, o próprio 2A. E menos 10 mais 20, dá o próprio 10. Perceba que agora só tem uma variável. E agora ficou simples de descobrir o valor dela, não é verdade? O A vai ser a divisão do 10 pelo 2, portanto, A corresponde a 5. Pronto, já encontramos a informação referente a esse A. Tá faltando agora nós descobrirmos quem é o B. E como é que a gente faz isso? Se eu já sei quem é o A, eu posso, em qualquer uma das duas expressões, fazer a substituição dele, porque aí eu já encontro o B correspondente, tá? E é justamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos tomar a segunda expressão, tá? E nela nós vamos substituir esse A, que é 5 correspondente, tá? E vamos encontrar o B, tá? Então, olha como ficou. 4 vezes A, quem é o A mesmo? 5, acabamos de achar, tá? Mais B igual a 20. Ora, pronto, o B já está aí a única variável. Para descobrir ela, o que é que nós vamos fazer? Perceba que nessa multiplicação aqui, né, dá 20, mudou de membro, mudou de sinal, então eu vou fazer 20 menos 20, logo esse B vai zerar, certo? Então, ó, já temos a informação para o A e para o B. Lembre, a escrita de função afim é dada por Y igual a A vezes X mais B. Vou substituir o A pelo 5, vou substituir o B pelo 0. E como vai ficar? Da maneira geral, tá? Y igual a 5 vezes X. Lembrando que no nosso problema foi definida, tá? Foram definidas, na verdade, correspondentes a ambos os eixos. Então, lá no eixo X, a informação é T, tempo, tá? Então, aonde aparece o X, ó, foi substituído por T. E a mesma coisa acontece com o Y. Nesse eixo, a informação é espaço. A letra correspondente é o S. Portanto, a nossa expressão ficou escrita como S de T igual a 5 vezes T. Lá nas opções, nós temos essa informação na letrinha E, que é o nosso gabarito, tá bom? Então, finalizamos essa questão e agora já vamos passar para a próxima. Próxima questão, questão do Enem. Acompanhe a leitura comigo, tá? Vamos começar. Aplicativos que gerenciam serviços de hospedagem têm ganhado espaço no Brasil e no mundo por oferecer opções diferenciadas em termos de localização e valores de hospedagem. Em um desses aplicativos, o preço P a ser pago pela hospedagem é calculado considerando um preço por diária D acrescido de uma taxa fixa de limpeza L e de uma taxa de serviço. Essa taxa de serviço é um valor percentual S calculado sobre o valor pago pelo total de diárias. Veja que aqui, só nessa leitura, nós temos que ficar atentos porque tem muita letrinha que corresponde à informação. Perceba que aqui nós estamos falando sobre aplicativos que dão preço de hospedagem e para cada informação que compõe esse preço tem uma letrinha associada. A exemplo aqui, ó, tem P, tem D, tem L, tem S. Então, fica atento porque a gente precisa identificar cada informação dessas que foi, né, passada para nós aqui no enunciado. Vamos continuar a leitura agora. Nessa situação, o preço a ser pago ao aplicativo para uma hospedagem de N diárias pode ser obtido pela expressão. E aqui nós temos algumas expressões, tá? Na letra A, P igual a D vezes N mais L mais D vezes N vezes S. E aí, perceba, tá? Cada letrinha dessas aqui que a gente está mencionando, em cada expressão dessa que está aparecendo aqui, tem a sua explicação ao longo da leitura que já fizemos, tá bom? Letra B, P igual a D vezes N mais L mais D vezes S. Letra C, P é igual a D mais L mais S. Na letra D, P igual a D vezes N vezes S mais L. E por fim, na letra E, temos P igual a D vezes N mais L mais S. Então, aqui o nosso objetivo é, com base no que foi passado para nós nesse enunciado, nós montarmos uma expressão que relacione todas essas informações, né, todas essas letras que foram passadas para nós e que a gente já sabe o que cada uma significa, tá? Então, para que nós montemos essa solução, né, vamos só resgatar fragmentos desse texto, tá? E começar a montar a escrita da nossa expressão, tá? Veja, lá foi dito assim, ó. O preço a ser pago ao aplicativo para uma hospedagem de N diárias, sendo que o preço P a ser pago pela hospedagem é calculado considerando um preço por diária D acrescido de uma taxa fixa de limpeza L e de uma taxa de serviço. Logo, só com esse pedacinho aí, nós já conseguimos fazer a substituição, tá? De acordo com a letrinha correspondente. Então, olha como vai começar a ser representada essa expressão. Pre, né, que é o P, que é o preço, tá? E isso vai ser D vezes N, N, né, a quantidade de dias, D é o valor da diária, acrescido da taxa de limpeza, portanto, mais S, e também de uma taxa de serviço, portanto, mais Szinho, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a nossa expressão já se apresenta desse jeitinho aqui, ó. Acabou? Não, ainda não acabou. O texto ainda traz mais informações para nós, então, nós ainda precisamos, né, escrever sobre essa taxa de serviço, que é a complementação daquilo que o enunciado nos disse. Então, continuando aí, ó, olha sobre a taxa de serviço como está sendo dito. Essa taxa de serviço é um valor percentual S, calculado sobre o valor pago pelo total de diárias. Gente, valor pago pelo total de diárias. Tem um preço, né, que é o correspondente à diária, né, o valor da diária, e ela vai ser de acordo com a quantidade de dias que o hóspede ficar lá, nesse local, não é isso? Então, nós podemos escrever desse jeitinho aqui, ó, aqui não houve alteração, tá, ó, no primeiro termo, tá? D vezes N permanece, o L também permanece, a nossa alteração aqui é nesse S. Por quê? Porque ele, como está sendo dito, tá, é um percentual calculado sobre o valor pago pelo total de diárias. Valor pago pelo total de diárias, nós escrevemos ainda pouco, logo no comecinho, ó, é o valor da diária vezes a quantidade de dias. Então, ó, já que é um percentual sobre, então nós podemos escrever como um produto, tá? E nesse caso ficou S vezes D vezes N. Bom, já, né, conseguimos colocar todas as informações que o enunciado nos passou nessa expressão aqui. O que que tá faltando? Identificar o gabarito, tá? Lá na letra A, perceba, só tem um pequeno ajustezinho nesse último termo, que é um produto. Então, né, fazendo esse ajustezinho, nós já encontramos no gabarito que corresponde à nossa letra A. Certinho, turma? Então, finalizamos mais uma questão e vamos passar para a questão seguinte, tá? Questão da UEMA, enunciado, diz o seguinte. Uma cidade gera, em média, 20 mil toneladas de lixo diariamente de diversos tipos. Lixo residencial, lixo hospitalar, entulho. Uma cooperativa analisou os dados de coleta seletiva fornecidos pela Prefeitura, considerando somente a produção de lixo residencial para dois tipos de resíduo em uma determinada área onde pretendia atuar. Tais dados se referem à média de área em toneladas para cada ano de coleta, conforme tabela baixa. Então, veja, aqui, né, foi analisado um tipo de lixo nessa área que essa empresa tem interesse em atuar, tá? De acordo com as informações que foram coletadas por ano, tá? Então, aqui, a orientação do próprio exame é que nós usemos os dois últimos dígitos do ano para fazer essa relação, tá? Continuando aí, na letra A, qual é a equação da reta que representa o comportamento da coleta total do ano de 2012 ao de 2014? E na letra B, a partir dos dados coletados, a partir dos dados na tabela, qual será o valor total recolhido para esses dois resíduos no ano de 2020? Então, veja, aqui a gente não tem mais gabarito, tá? Aqui, questão aberta, muito provavelmente questão de segunda etapa desse exame e ainda assim, envolvendo função afim, por isso estamos apresentando ela para vocês. Começando aqui pela letra A, perceba que ele definiu, ele destacou dois anos para nós trabalharmos, tá? Então, aqui nós já vamos trabalhar com essas informações referentes a esses anos que foram passados, tá? Então, em 2012, eu vou fazer uma somatória, né? Já que eu tenho 15, né, em relação à garrafa PET e 20 em relação ao papel, somando isso, lembra que a unidade é toneladas, eu tenho um total de 35 toneladas de lixo. No ano, no outro ano considerado, que é o de 2014, nós vamos fazer o mesmo raciocínio, também uma soma, tá? Então, 20 mais 35, um total de 55 toneladas de lixo. E aí, como nós já sabemos, né, é uma reta, então, tá dito isso, ó, a equação da reta, ele já informou, então, nós já temos o formato dela, né? Então, vamos fazer a substituição naquela fórmula padrão, Y igual a AX mais B, mesmo raciocínio da questão anterior, tá? Fazendo as substituições, ficou 35 igual a 12A mais B, mesmo raciocínio pro D+, ó, pro ano de 2014, 55 é igual a 14A mais B, aqui você tá percebendo que nós temos um sistema, esse sistema vai ser resolvido pelo método da adição, e aqui nós já estamos encontrando os valores de A e de B correspondentes, tá? Então, A, 10 e B menos 85, certo? Agora, resta montar a equação da reta, ela é dada por Y igual a F de X menos 10X, ou, desculpa, Y igual a F de X, que é igual a 10X menos 85, essa é a nossa expressão. A letra B fica como orientação pra você responder, e qualquer dúvida a gente tá à disposição. Tchau, tchau, até a próxima aula. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, sou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias, e você já sabe, né, a gente tem nosso encontro marcado, nosso encontro pra estudo, nosso encontro preparatório pra dois exames que você está se preparando, né? Com certeza, o objetivo é a aprovação, e nós estamos aqui trazendo questões comentadas pra você ir aperfeiçoando, treinando, ficando craque, fera, e claro, o foco é sempre a tua aprovação, tá? Nesse caso aqui, nós estamos continuando nosso estudo, trazendo pra vocês questões dentro de um assunto que cai demais nesses dois exames, gente. Função a fim. Nosso segundo momento de estudo dentro desse mesmo assunto, tá? E eu já trago pra vocês questões comentadas, tá? E aí já vamos começar com uma questão do Enem, só preciso que você acompanhe a leitura junto comigo, tá? Vamos lá. Diz o seguinte. Uma fórmula para calcular o índice de massa corporal, IMC, foi publicada pelo Departamento de Nutrição da Universidade de São Paulo. O estudo propõe uma equação capaz de identificar os falsos magros que, apesar de exibirem uma silhueta esguia, apresentam altos níveis de gordura e os falsos gordos que têm o IMC alto em decorrência de ganho de massa muscular e não de gordura. A equação considera a massa do indivíduo, além do peso e da estatura. A fórmula é expressa pela soma do triplo da massa, aqui representada pela letra M, em quilograma, com o quádruplo do percentual de gordura, aqui representado pela letrinha G, tudo dividido pela altura, representada pela letra H, em centímetro. E essa é a informação lá do site do doutor Drauzio Varela. Então, continuando aí, a expressão algébrica que representa a nova maneira de calcular o IMC é dada por... Então, aqui temos opções na letra A, 3M mais 4G sobre H, na letra B, 3M mais 4G, tudo isso sobre H, na letra C, 1 sobre 3M mais 1 sobre 4G sobre H, na letra D, 3 que multiplica M mais 4G sobre H, e por fim, na letra E, 4 que multiplica 3M mais G, tudo isso sobre H. Então, nosso objetivo aqui é escrever uma representação, uma equação, uma função até matemática que relacione essas variáveis. Que variáveis são essas, meu povo? M, G e H. Então, esse é o nosso objetivo. Para que a gente comece a fazer essa escrita e identifique qual daquelas é, nós já precisamos extrair do texto o fragmento que traz toda essa informação. E lá, esse fragmento diz o seguinte, a equação considera a massa do indivíduo, além do peso da estatura. A fórmula é expressa pela, a partir de agora, muita atenção, tá? Triplo da massa, então, triplo da massa, está dizendo 3 vezes M, tá? Em quilograma, com o quádruplo do percentual de gordura, então, quádruplo é 4 vezes. 4 vezes quem? O G. Tudo dividido pela altura. Então, essa soma está no numerador e no denominador nós temos a informação referente à altura, tá? Fazendo a substituição, olha como ficou. O IMC é igual a 3M mais 4G, aquela soma que eu disse para você, tudo isso dividido pelo H. Tem mais alguma coisa para fazer? Não, né, gente? Aqui a gente já vai direto para o nosso gabarito que corresponde à letra B, tá? Certinho, tudo bonitinho, ó. Questão linda, onde o nosso objetivo foi apenas associar as informações descritas no texto com a linguagem matemática correspondente, tá? Então, grau fácil, facílima até, né? E com certeza você conseguiu aí de casa responder a essa questão. Então, vamos passar para a próxima. Vamos passar para a próxima, então, gente. Acompanha comigo a leitura, segunda questão, questão também do Enem, e o enunciado diz o seguinte. Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento da produtividade, porém, um aspecto dificultou esse avanço, o alto custo do imposto ao produtor associado ao baixo preço de venda do produto. Em média, um produtor gastava R$ 1.200,00 por hectare plantado e vendia por R$ 50,00 cada saca de 60 quilos. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação do lucro L que obteve em função das sacas de 60 quilos vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilogramas e todas as sacas foram vendidas. Então, aqui nós temos informações do site da Embrapa lá de 2012, texto adaptado. Vamos continuar a leitura e agora o comando da questão. Qual é a expressão que determinou o lucro L em função de X obtido por esse produtor nesse ano? E aqui já temos as opções. Na letra A, L de X é igual a 50X menos 1.200. Na letra B, L de X é igual a 50X menos 12.000. Na letra C, L de X igual a 50X mais 12.000. Na letra D, L de X igual a 500X menos 1.200. E por fim, na letra E, L de X igual a 1.200X menos 500. Então, veja lá no enunciado, o autor da questão trouxe para nós informações referentes a esse lucro. E esse lucro é expresso por uma dessas leis aqui. O nosso objetivo é, extraindo as informações que o texto nos passou, representar em linguagem matemática, portanto, numa expressão matemática que associe os dados da questão. Então, vamos lá para a solução. Aqui, nós trazemos a seguinte informação, que o lucro vai ser dado justamente pela diferença entre o ganho e o valor gasto. Lá, veja, são 10 hectares. E a questão trouxe para nós como informação o quanto é gasto por hectare. Nesse caso, é gasto 1.200 reais por hectare. Então, já começamos a escrever essa expressão. Olha como ficou. 10 vezes 1.200, no caso, 12.000. Lembre que aqui, por que nós fizemos essa multiplicação? Porque é de 1.200 por cada hectare. E, no caso, lá no espaço que esse produtor reservou é de 10 hectares. Está aí justamente a explicação de por que fazer essa multiplicação. Então, aqui nós já temos essa primeira informação de 12.000. E tem mais. Também o enunciado da questão nos informou que a receita é de 50 reais por cada saca de 60 quilos. Saca do produto lá, que o produtor conseguiu coletar, tá? E essa informação a gente pode associar da seguinte forma. 50 vezes o X. Por quê? Porque o X é justamente a quantidade de sacas, certo? Esse lucro a gente já pode também começar a escrever. Olha só como é que fica. Lembra que lá no comecinho nós falamos que ele é dado justamente pela diferença entre o ganho e o valor gasto. Então, estamos determinando qual é o ganho, estamos determinando o valor gasto e escrevendo essa diferença ou subtração. Então, nós temos L de X igual a 50 vezes X menos 12.000. E isso, para nós, se apresentou como opção lá na letra B. E a gente também já encontrou o nosso gabarito, certinho? Vamos passar para mais uma questão. Também questão do Enem. E eu preciso só que você acompanhe a leitura junto comigo. Diz o seguinte, ó. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, o vertical, tá? E a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, o eixo horizontal. Então, ó, veja. Aqui, né, pela leitura do enunciado, a gente já consegue identificar cada informação, até porque ele está sendo bem claro aqui, tá? Um teste de um automóvel de acordo, né, com o tanto de combustível que foi colocado no tanque e a distância que esse automóvel conseguiu percorrer com aquele combustível, tá? A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é, na letra A, Y igual a menos 10X mais 500, na letra B, Y igual a menos X dividido por 10 mais 50, na letra C, Y igual a menos X dividido por 10 mais 500, na letra D, Y igual a X dividido por 10 mais 50, e por fim, na letra E, Y igual a X dividido por 10 mais 500. Então, mais outra questão nós temos aqui, aonde nós vamos comparar, né, as informações trazidas para nós pelo gráfico, que é suporte da questão e a sua representação matemática correspondente, tá? Então, você, né, já tem uma noção que lá daquele gráfico nós podemos usar dois pontinhos. Lá, nós escolhemos o primeiro ponto representado pela informação 0,50, o X é 0, o Y é 50, e o segundo ponto representado pelo 500 e 0, tá? Então, X, 500 e Y é 0. Gente, o gráfico é uma reta. Se ele é uma reta, então, ele é dado, né, a escrita dessa função é uma função afim, tá? E aí, nós já começamos a fazer a substituição, lembrando que a função afim é dada por Y igual a A vezes X mais B. E aqui, né, para esse primeiro ponto, nós já começamos a fazer a substituição lá a informação do X e do Y nessa escrita da função afim, tá? Então, ó, Y, 50, igual a A vezes X, A vezes 0, mais B. Gente, bem daqui a gente já sabe quem é a informação B. Por quê? Porque nesse produto aqui, ele zera. Sobra para nós só B igual a 50, certinho? Então, já sabemos quem é B. Ainda temos o outro ponto para fazer a substituição também na mesma expressão, tá? Agora, eu já tenho, né, essa informação aqui, já que também vai ser substituída, certinho? Olha como é. Y igual a A vezes X mais B. O B, acabamos de descobrir quem é, 50. O X aqui para nós agora é 500. O Y deu zero. E resta agora descobrir quem é esse A, tá? Basta isolar ele, esse termo, tá? Então, passando 500A que está no segundo membro para o primeiro, mudou de membro, mudou de sinal. Era positivo, agora está negativo. Então, menos 500A igual a 50. Isolando esse A, tá? Você vai fazer a divisão do 50 pelo 500 e lembra, tá? Temos duas opções. A gente pode multiplicar ambos os membros pelo menos 1 ou pode levar esse 500 com sinal e tudo lá na divisão. É o mesmo resultado, certinho? Na minha divisão, na verdade, na redução da fração, né? Nós vamos cortar zeros e reduzir essa fração. Nós vamos descobrir, então, que esse A é igual a menos 1 décimo. Pronto. Já sei quem é A. Já sei também quem é o B. Agora, basta fazer a substituição dessas duas informações na lei da função afim, tá? E, lembre, ela é Y igual a A vezes X mais B. Então, lá no lugar do A, menos 1 sobre 10 vezes X, que é a mesma coisa de menos X sobre 10, e o B que encontramos logo no comecinho, que foi 50. Pronto. E escrevemos a expressão que relaciona essas duas grandezas, tá? Ela, essa informação, aparece para nós lá na letra B, que é o nosso gabarito. Certinho, turma? Então, vamos passar agora, né, para mais uma questão, nossa última questão de hoje. E, novamente, peço que você acompanhe comigo a leitura do enunciado. Ele diz o seguinte. Lucas precisa estacionar o carro pelo período de 40 minutos e sua irmã, Clara, também precisa estacionar o carro pelo período de 6 horas. O estacionamento verde cobra R$ 5,00 por hora de permanência. O estacionamento amarelo cobra R$ 6,00 por 4 horas de permanência e mais R$ 2,50 por hora ou fração de hora ultrapassada. O estacionamento preto cobra R$ 7,00 por 3 horas de permanência e mais R$ 1,00 por hora ou fração de hora ultrapassada. Os estacionamentos mais econômicos para Lucas e Clara, respectivamente, são na letra A, verde e preto, na letra B, verde e amarelo, na letra C, amarelo e amarelo, na letra D, preto e preto e, por fim, na letra E, verde e verde. Então, aqui, gente, perceba que pela leitura do enunciado é até, né, você pode ou não usar a escrita da lei que relaciona, né, o preço que você vai pagar por cada um desses estacionamentos aqui representados por cores, tá? Como você pode também, né, já dentro do tempo que cada pessoa, tanto o Lucas quanto a Clara precisa, né, deixar o carro lá paradinho no estacionamento, já faz dentro desse tempo e também você vai descobrir o resultado, tem duas opções. Nós, né, já começamos trazendo a informação que, como ele, o Lucas, só precisa ficar lá com o carro guardadinho por apenas 40 minutos, no caso, né, o estacionamento mais econômico para ele já é o verde, tá? Então, nesse caso aqui, para o Lucas, nós já descobrimos. E isso por quê? Gente, vamos voltar aqui, ó, aqui está dizendo que o verde, ele cobra R$ 5,00 por hora de permanência, pronto. Não tem mais adicional por hora seguinte, nem por fração de hora. Todos os outros, né, e aqui a gente precisa explicar o porquê de o verde ser mais econômico para o Lucas, veja só, o amarelo, R$ 6,00 por quatro horas. Então, já esses R$ 6,00 já é maior do que os R$ 5,00 lá. Então, o amarelo está fora no caso do Lucas, tá? O, cadê o outro? O preto, R$ 7,00. Gente, também, né, não faz sentido ele estacionar lá nesse estacionamento dessa cor, o preto, porque ele também tem um valor superior ao verde. Então, por esse motivo, o verde, o estacionamento verde para o Lucas já é o mais econômico, tá? Resta agora identificar qual é o mais econômico para a irmã dele, para a Clara, tá? E ela, no caso dela, ela precisa de seis horas de permanência. Agora sim, nós vamos fazer o cálculo, tá? De acordo com cada taxa que o estacionamento cobra. Então, veja, ela precisa de seis horas de permanência. Caso ela estacionasse no preto, seria um total de R$ 30,00. Caso ela estacionasse no amarelo, o amarelo, como é que é a taxa dele? São R$ 6,00 por quatro horas e mais R$ 2,50 por hora. Então, lá seria cobrado 6 mais R$ 2,50 vezes 2,00. E isso já tem um total de R$ 11,00 que ela pagaria. Em compensação, no preto, né? Ela, ah, eu falei preto ainda há pouco, me desculpem, tá? Era amarelo, que é o... Exato, não, tá, continua. Esquece que eu estava falando besteira. Já no preto, que cobra R$ 7,00 por três horas de permanência, aqui a gente também vai fazer a continha, tá? 7 mais 1 vezes 3, que no caso dá 7 mais 3, 10. Gente, para cada estacionamento, aqui a gente já tem, né, um consenso de que o mais vantajoso para ela é justamente esse, né, de R$ 10,00. E esse de R$ 10,00 foi o nosso último calculado, no caso, verde e preto, e o nosso gabarito está lá na letra A, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Desculpa aí o meu equívoco. Beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, nosso projeto preparatório Pais UMNM, nós vamos dar continuidade aos estudos das unidades temáticas da Educação Física. Já trouxe duas para vocês. Falei sobre os jogos, e lá vocês entenderam que os jogos falam da ludicidade, do divertimento, regras flexíveis, inclui os indivíduos. Falei dos esportes, que existe o esporte de participação, que esse, ele está bem próximo dos jogos, mas falei também do esporte de performance, que o esporte de performance, ele não tem as suas regras muito flexíveis como no jogo, já são regras rígidas, e que essa performance alta, ela leva à exclusão do indivíduo. E agora nós iremos entrar aqui em mais uma unidade temática, que são as lutas. Vou esclarecer para vocês aqui, fazer uma diferenciação bem bacana, e fazer com que vocês tenham a cabeça, o raciocínio, quando vocês se depararem com uma questão que vai abordar esse conteúdo que é a luta, vocês consigam ali compreender, entender, e melhor ainda, acertar a questão. Então, trouxe uma breve aqui, origem da luta, vocês consigam entender. As lutas foram originadas na busca dos seres por recursos para a sobrevivência. Não há uma data que estabeleça o início dessa prática. Porém, há marcas registradas nos povos egípcios e também na civilização babilônica. Coloco ali na imagem, um homem pré-histórico ali caçando um mamute. Quando ele lança, quando ele faz a lança ali, ele lança aquela sua lança para matar o mamute, ele vai lutar contra aquele mamute. Ele está lutando contra aquele mamute. Ele vai perfurar o mamute. É até uma classificação de luta que eu vou dar daqui a pouco para vocês. Muitas das práticas corporais que existem hoje foram esportivizadas, como o atletismo, as lutas, elas aconteciam, mas, digamos assim, de forma inconsciente. O homem pré-histórico, ele corria, ele saltava, ele pulava, ele lançava, tudo com o objetivo de quê? De sobrevivência. Ele não fazia aquilo de forma consciente, treinada. E o que o homem fez? O homem pegou todos aqueles gestos motores que eram realizados na antiguidade e trouxe para o tempo atual. E como homem, eu sempre falo isso, tem na sua essência o disputar, o querer mostrar que é mais forte que o outro, o esporte ele vai sendo criado. Ah, tu joga essa lança a essa distância? Eu jogo mais distante. Aí começa essa disputa. Eu corro? Eu corro mais rápido. Tu corre? Eu corro mais rápido. Aí começa a disputa e assim inicia-se o quê? As práticas esportivas. Aí, falei das lutas, vou falar agora da arte marcial. A arte marcial, a origem da expressão arte marcial vem da cultura ocidental. O termo refere-se mais especificamente às habilidades de guerrear e de lutar ensinadas ao homem, por Marte, Deus grego, romano, da guerra. Surge a partir daí o nome marcial. Está aqui, ó, Marte, aí Deus da guerra. A expressão marcial vem de Marte. O lutar já vem aqui da questão, já vem o quê? Das guerras que aconteciam naquele momento, tá? Vamos avançando. Lutas e artes marciais. Vou trazer aqui algumas explicações, que eu vou deixar isso muito claro na cabecinha de vocês. As lutas e as artes marciais são formas de combate e, ao mesmo tempo, são desenvolvidas como esporte atualmente. Porém, existem certas diferenças e peculiaridades em cada prática. Então, perceba que eu circulei aqui, ó, o que eu falei ainda há pouco. O homem, na pré-histórica, ele já lutava, mas de forma inconsciente. Aí, depois, a arte marcial surge, aquela ideia de guerra, de guerrear, de preparação guerreira, isso, aquilo, outro. Mas, hoje, as lutas, as artes marciais, sofreram um processo de esportivização. Sofrendo o processo de esportivização, nós vamos lembrar dos da aula de esporte que eu trouxe para vocês. Quando o esporte surge, ele tem características de regras rígidas. A presença de instituições, confederações, que regulam, que dizem como é que devem acontecer as disputas. As lutas na BNCC. BNCC é o documento normativo que rege, que diz como é que as lutas, classifica as lutas, como é que elas acontecem dentro do ambiente escolar. Base nacional comum curricular. Focaliza as disputas corporais, nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Então, esse é o conceito de lutas dentro da BNCC. Dentro das unidades temáticas, que é a nossa aula, nosso tema geral aqui desse início, desses aulantes que nós estamos tendo, eu estou falando das unidades temáticas. E dentro dessas unidades temáticas, eu disse que existe vários tipos de esporte. Marca, precisão, técnico combinatório, rede, campo e taco, invasão, territorial. E os esportes de combate, ó. Os esportes de combate, eles estão dentro de quê? Eles estão dentro das lutas. É praticamente o mesmo conceito que eu dei para vocês ainda há pouco da BNCC. Está aqui do ladinho, ó. Então, nós temos a unidade temática da luta, que é separadinha lá, e nós temos dentro dos esportes o esporte de combate, que as lutas estão enquadradas dentro dessa modalidade. Diferença entre luta e arte marcial. Essas diferenças aqui são bem interessantes, eu quero que vocês compreendam isso aqui, prestem bastante atenção agora nesse momento. O conceito de luta envolve muito mais um combate direto. Nela possuímos um ou mais adversários e eles se tornam o alvo do combate. Então, está aqui, ó. Duas atletas aqui lutando jiu-jitsu. Aqui elas estão lutando, tá? Estão lutando. Luta. Só que a luta, ela está dentro do conceito de arte marcial. Luta, combate direto, envolve muito mais do que o combate direto. E essa luta, ela está dentro de arte marcial. Professor, o que seria então arte marcial? Podemos dizer que as artes marciais referem-se à arte da guerra. Elas são compostas por técnicas tanto físicas quanto mentais, tendo o objetivo de seu praticante saber se defender e atacar. Professor, isso aí não é praticamente o mesmo conceito de luta? Está bem próximo, é bem parecido, só. Que dentro das artes marciais existe uma diferença. E são essas bem aqui, ó. Dentro das artes marciais são ensinados valores ao indivíduo. Valores como qual? Ética. Valores como o quê? Respeito, estilo de vida, filosofia. Tudo isso é ensinado dentro da arte marcial. Espera aí, professor. Volta um pouquinho. A imagem que eu mostrei ainda há pouco para vocês, das duas atletas lutando jiu-jitsu. Ali elas estão lutando, tem um combate direto. Existem as regras, né? Já do jiu-jitsu. Elas têm que cumprir essas regras. Elas têm que agir com ética. Elas devem respeitar o adversário. Devem respeitar o seu mestre. Tem todos esses valores que são... Acontece ali dentro dessa prática. Eu mesmo. Eu há três anos, ou quatro, não sei ao certo, Nunca tinha feito nenhum tipo de luta, nenhum tipo de arte marcial. Comecei a treinar jiu-jitsu. Até eu entrar no jiu-jitsu, quando eu olhava lá o tatame armado, para mim aquilo ali não tinha nada de mais. Olhava, para mim era tudo azul ali, já não poderia entrar na hora que eu quisesse, sair do jeito que eu quisesse. Mas, quando eu comecei a treinar, que eu fui entendendo a filosofia, os valores, aquele ritual que acontece ali dentro das artes marciais, aquilo que para mim antes era apenas um tatame, um chão azul, hoje, digamos assim, que é um terreno sagrado. Para eu entrar, eu tenho que fazer reverência, eu tenho que cumprimentar, quando eu entro, todos os companheiros que lá já estão, por ordem de graduação, o mais graduado para o menos graduado, até se eu tiver uma graduação superior, digamos, de alguns, eu tenho que cumprimentá-los, que eu mostro respeito, mostro humildade. Ao sair desse tatame, eu não posso sair de costas do jeito que eu quiser, eu tenho que prestar reverência, pedir para o mestre, então existe toda uma questão de hierarquia, existe toda uma questão de disciplina. São valores que são ensinados dentro das artes marciais. Então, quero dizer para vocês que o indivíduo que ele faz arte marcial é exceção àquele indivíduo que se torna brigão. Não. Porque o indivíduo que ele pratica uma arte marcial, eu sei que muitos de nós temos essa visão equivocada das artes marciais. Ah, aquele é lutador, aquele é saliente, é brigão. Não, muito pelo contrário. Aquele cara, ele sabe muito das lutas, ele tem domínio de determinada técnica de luta, mas ele tem muito autocontrole, ele tem muita disciplina, ele tem muito cuidado com o outro. Então, sempre que vocês se depararem com uma questão que está relacionada às artes marciais e às lutas, vocês vão diferir completamente de quê? Das brigas. Não tem a ver com briga. Arte marcial, luta, não tem a ver com briga. Vamos avançando. Diferença entre luta, arte marcial e briga. Está bem aqui. Já mostrei essa imagem para vocês. A luta, ela está dentro da arte marcial, porque a arte marcial é encobrida de vários valores. Diferencia-se de quê? Diferencia-se de briga. Coloquei aqui de vermelho, briga. É totalmente diferente. Pô, só então o que seria a briga? O que é o indivíduo briguento? O que é o indivíduo que é brigão? Quais são as características desse indivíduo? Arte marcial, ó. Existe o respeito, existe o autoconhecimento, existe a aprendizagem da técnica. Isso está dentro de arte marcial. Tudo isso aqui, ó, é aprendido aonde? Na luta. Isso aqui deve ser aplicado na luta. Certo? E eu vou botar mais uma setinha, que a luta significa o combate em si. Volto para aquela imagem das meninas. Aquelas meninas estavam lutando. Vou fazer agora o contrário aqui, ó. Mas desde a luta delas, tinha respeito, tinha autoconhecimento, tinha aprendizagem da técnica, que é uma arte marcial. Pronto. Então ali, eram atletas que tinham, na sua essência, que eram atletas ali de artes marciais. Certo? Combate em si. Aí aqui a questão do processo de esportivização, que eu falei para vocês no início da aula. Combate em si. Existe a presença de confederação, federação. As meninas estavam lutando jiu-jitsu. Jiu-jitsu é uma luta de domínio. Não pode golpear o adversário. Se de repente alguém golpeia ali, ela seria desclassificada, seria excluída da competição. Existem as regras. Existem o regulamento. Tá? Então, fiquem claros na cabeça de vocês que lutas, artes marciais, a luta está dentro das artes marciais e que a arte marcial é totalmente diferente do brigar. Vem aqui, ó. Diferente do brigar. Vamos avançando. E, professor, então deixa mais claro aqui para a gente o que é briga. Briga, pessoal, ó. Não existem regras. O indivíduo que briga na rua não existe regra. Ele não vai dizer, ah, vou só dominar esse cara aí. Eu vou só dar socos nele, vou dar só pontapés nele. Não, não existem regras. Desentendimento entre duas pessoas é o que não acontece nas artes marciais. Nas artes marciais, existem as disputas ali, existem as competições. Então, hora ou outra, vai chegar na final. Digamos, dois companheiros da mesma academia são os dois melhores. Digamos. Então, eles vão disputar uma medalha de ouro quem foi o campeão, quem foi o vice-campeão daquele campeonato. E são amigos. Tem desentendimento entre duas pessoas? Tem sentimento de aversão ou raiva entre esses indivíduos? Não. Só que naquele momento, eles irão aplicar a técnica que eles aprenderam nas lutas, usar o que eles entendem de arte marcial, como respeito, ética, autoconhecimento, e tentar ganhar aquela disputa, que é o esporte, o processo de esportivação é isso. Mas, não existe nada disso aqui. De lá, eles vão se cumprimentar e vão comemorar juntos, talvez, vão comer uma pizza junto, comer alguma coisa junto. Porque, de fato, chegaram os dois melhores. Não tem nenhuma característica dessa aqui. Não existem regras. E quando não existem regras, não existe o quê? Não existe a preocupação com a integridade física do indivíduo. Certo? Não existe essa preocupação com a integridade física do indivíduo. Vou voltar mais uma vez para os jiu-jitsu, que foi a imagem que foi colocada lá. Quando o atleta está lá, que ele vai aplicar um golpe, por exemplo, um armlock, que é uma chave de braço, a atleta pode pedir desistência. Bate. Bateu três vezes aqui, soltou. Na rua, o cara pegar o braço de alguém no armlock, ele vai quebrar o braço do cara. O cara não vai bater, ele não vai soltar o braço. Não, ele vai quebrar. Os movimentos que acontecem de alavancas nos jiu-jitsu fraturam ossos facilmente. Então, dentro da disputa das artes marciais, a atleta bateu, é um sinal de que ela desistiu, você vai ganhar a luta sem precisar machucar, sem precisar... vai se preocupar com a integridade física da pessoa. aí existem alguns critérios de classificação da luta. As lutas, elas podem ser classificadas dessas três formas aqui, quanto ao surgimento histórico, quanto à distância e quanto à ação motora. Certo? Quanto ao surgimento histórico, ela pode ser oriental e ocidental. Oriental e ocidental. Não vou entrar muito nisso aqui, que isso aqui não, talvez não seja muito importante. Mas quanto à distância, já é importante, vocês entenderem. Quanto à distância, elas podem ser curta, média ou de longa duração. Ou de longa distância. Longa duração não, longa distância. Então, de curta distância, geralmente são lutas que os indivíduos estão bem próximos um do outro. E que a ação motora desse tipo de luta aqui é o quê? É de dominar o adversário. Você controlar o adversário. Por exemplo, o judô. O judô é um esporte que dentro do seu regulamento é de domínio. Você está lá com o atleta, você vai fazer a sua pegada no kimono do atleta lá e você vai fazer uma queda no indivíduo. Vai fazer o que ele vá ao chão. De preferência, com as costas no chão, que é a pontuação maior. Você vai fazer o hipom, você ganhou a luta. No jiu-jitsu, também é de domínio. O atleta vai estar aqui todo o tempo aqui buscando uma pegada, buscando fazer alguma coisa com dominar o adversário. Então, precisa dessa curta distância. Lutas de média distância. Aí aqui, quando nós formos falar de ação motora, já lembrem-se que as lutas de média distância são as lutas de percussão. Exemplo de lutas de percussão. O que é uma luta de percussão? Percussão é golpear o adversário. O boxing, por exemplo, nós já ficamos a uma média distância, tanto que quando está tendo a narração das lutas, eles estão ali medindo a distância, estão medindo a distância. Aí começa um a golpear o outro. No boxe, no caso, não pode usar os pés, os meninos inferiores. Então, ele só pode golpear com as mãos. Não pode golpear abaixo da linha da cintura. Então, existem as regras que visam proteger a integridade física do atleta. Mas, é uma luta de percussão. Tanto que, quando eles fazem o clinch lá, que eles se abraçam, o arto para a luta os afasta porque está, de alguma forma, infligindo a regra do esporte ali, da luta, no caso. Então, média distância, a ação é de percussão. E lutas de longa distância, uma distância maior. Aqui já existe um implemento, já existe algum equipamento que o atleta usa. Como exemplo, eu posso dar esgrima. Eles vêm com a sua espada e ficam lá em determinada distância, lá lutando, vendo lá quem vai conseguir acertar, tem a pontuação da cabeça, do peito e assim sucessivamente. Regra também da modalidade. Então, curta, ação motora, domínio, média, ação motora, percussão e de longa distância existe ali a presença de um implemento. Em relação à ação motora, falei para vocês, ainda há pouco, já no outro slide. Domínio é de curta, média ou longa distância? Domínio é uma luta de curta distância. Eu tenho que estar bem próximo do meu adversário para eu dominá-lo, para eu aplicar a minha alavanca, eu aplicar ali a minha torção de determinado membro, eu fazer alguma coisa nesse sentido, eu gerar uma queda, fazer com que o adversário caia. Uma luta de percussão é uma luta de quê? De média distância. Eu mantenho uma certa distância do adversário para eu conseguir golpear com força ele. Isso é meio que lógico. E nós temos as lutas mistas, bem atuais. lutas mistas é a união da luta de domínio e a luta de percussão. O UFC, o MMA, que acontece aí hoje, ali são lutas mistas. Ora ou outra, os caras estão aqui na luta de percussão em cima, trocando socos, trocando chutes, e ora ou outra, puxam ele para a guarda e estão lá no chão, buscando domínio, buscando alavanca, buscando torções, buscando estrangulamentos. É assim que funciona dentro das lutas mistas. Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido um pouquinho sobre as lutas. Lutas e artes marciais são totalmente diferentes de briga. Arte marcial não forma indivíduo brigão, muito pelo contrário. Vamos para cima, hein? Tchau, 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 tchau.